O César, e pra você? É um jogo de festa ou não? Acho que é os dois, né? Vai ter vários meninos do Sub-20, sendo que no Paulistão são 25 vagas e 13. Eu acho que é uma oportunidade para o treinador do time principal dar uma olhada. Eu acho que nós que fizemos, corremos o campeonato todo, estamos um pouco desgastados. É claro que a gente não vai levar ao limite os 90 minutos, mas sempre vamos querer ganhar, porque estamos jogando de frente à nossa torcida, né? Mas tem muitos meninos aí que a gente tem que ajudar, porque é a oportunidade deles, né? O professor vai estar na beira do campo ali e eles vão levar a sério, como o próprio Nunes falou, porque quem não quer ter uma oportunidade dessa aí, o treinador vendo e da noite pro dia pode mudar a tua vida ali e você fazer parte do grupo do Paulistão. Mas isso para a garotada, agora para vocês, jogadores que têm contrato, já experientes, já provaram tudo o que tinham para provar e tal, é o tipo do jogo que também não é para pôr muito pé, né, César? De repente, num jogo amistoso, festivo, vem uma contusão aí, é complicado. Tem isso? Passa isso também na cabeça do jogador ou não? Não, passa, claro. Eu acho que nós alcançamos o nosso objetivo. É claro que nós vamos entrar para dentro de campo ali também, vamos ter que ajudar os meninos, tudo. Mas temos que ter o cuidado também, né? Daqui 15, 20 dias nós estamos de volta para uma pré-temporada, onde que vai ser um campeonato muito difícil no Paulistão, onde que numa chave dois classificam, um fica na intermediária e dois praticamente caem. Então, quem não quer disputar um Paulistão? E a gente tem que ter esse cuidado. É claro que a gente vai entrar ali, vai correr, vai se dedicar também, ajudar os meninos, participar dessa festa aí, porque a torcida merece. Eu acho que nós merecemos também. Só que temos que ter esse cuidado e isso aí é muito importante. Agora, o que você espera com relação à festa da torcida e tal? Tem a promoção das garrafas PET, né? Evidente que a procura não está tão grande quanto nas outras promoções, né? Por uma razão óbvia, o jogo não é de classificação, esse tipo de coisa. É um jogo amistoso. Mas o que você espera? É o momento da volta olímpica? Vai ter tudo isso? Conta para a gente um pouquinho. A programação direita eu não sei, mas eu acho que é a hora da torcida vir, aproveitar o primeiro título nacional do Botafogo. É o momento dele esprestear o seu time, né? De coração. Dar força para essa meninada também que vai jogar. Acho que é bom essa integração aí, né? No nosso estádio ainda, nós fomos campeões longe pra caramba. Então, eu acho que a festa, a torcida tem que vir fazer aquela festa mesmo, gritar como eles sabem fazer. Espero que o estádio esteja lotado. A procura, como tu falou, não está grande, mas espero que esteja aí umas 20 mil pessoas aí, que eu acho que daí vai ficar bonito, né? Onde que o Botafogo mostra a sua força fora de dentro de campo. Acho que a festa é para eles. O troféu vai estar ali, a medalha vai estar ali, os jogadores vão estar ali para esperar esse aplauso também, que é gratificante isso também. É um reconhecimento pelo trabalho que a gente fez, que foi desgastante, foi árduo. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Agora, eu queria saber, em relação ao ano que vem, né? Visando já a Série C, o Paulistão. O que é que muda? O que é que é preciso fazer? O que é que é preciso o Botafogo fazer para não só se igualar, mas superar os adversários? Eu acho que nós temos que ser fortes, como fomos na Série D. Acho que é um campeonato um pouco mais qualificado, o Paulistão. Acho que a gente não tem que pensar em Série C ainda, e sim o Paulistão, que vai ser um campeonato muito difícil, cai seis, então não vai ser brincadeira. Um time forte, um time qualificado que a gente já tem. Nós nos conhecemos, sabemos já o caminho a seguir para ser vencedores, e colocar os pés nos chãos e ser forte. Principalmente dentro de casa, né? Porque a gente criou uma identificação muito grande dentro da nossa casa aqui. E eu acho que isso a gente tem que levar para todos os campeonatos. Todos os times que têm que vir aqui têm que respeitar o Botafogo, porque o Botafogo dentro de casa é muito forte e fora vai ser mais ainda. Agora, essa moral, ela ajuda ou atrapalha? Não, ajuda, porque é claro que a gente quer ser vencedores e vamos ser cobrados para isso. Acho que nós estamos aqui para ser cobrados e a gente vai querer isso. Porque aqui, da Série D, os jogadores que eu conheço e nós que estamos aqui, somos um grupo vencedor, e a gente quer vencer na nossa vida profissional. Então, a gente está aqui para ser cobrado e para fazer as coisas acontecerem também. Acho que é um campeonato muito bom para se aparecer, para se jogar. Aí é satisfatório estar jogando por esse clube aqui. Tenho certeza que com esse elenco, que já vem com uma base da Série D, tem tudo para fazer um grande Paulistão. Ó César, depois de cinco, seis dias do título, o que mais te chamou a atenção na comemoração? O que mais te emocionou? O que você vai mais lembrar no futuro desse título aí? Acho que primeiro a reviravolta que a gente teve no grupo. Um grupo que, na hora das dificuldades, meteu a cara todos os jogadores, mais experientes e mais novos, que chamou a responsabilidade, bateu no peito e a gente vai alcançar. E essa torcida que veio, nos empurrou, acreditou, fez essa festa maravilhosa. Eu acho que o que mais marcou, além de tudo isso, foi a união de ambas as partes. Porque se não tivesse essa união aí, eu acho que nós não teríamos conquistado, não teríamos chego. Você está com 36 para 37 anos, esse título aí te dá um gás para mais quantos anos aqui no Botafogo, César? Eu acho que a gente tem que viver o dia a dia e a cada momento. Passei por uma fase da minha vida bastante delicada, que se passou. Hoje eu pude reviver momentos muito bons, momentos memoráveis, que eu queria também um título pelo Botafogo. Isso dá um gás muito grande. É claro que a gente tem que pensar campeonato a campeonato. Eu quero fazer um grande paulistão com esse grupo, que eu tenho certeza que esse grupo vai fazer um grande paulistão. Como a gente falou, já tem uma base, já sabe como é que um joga com o outro, como se comporta. E independente de idade, pode ser o mais novo ou o mais velho, eu acho que é uma grande oportunidade para te mostrar que você é competente. E a gente só mostra isso lá dentro de campo e eu quero mostrar, porque eu acho que eu tenho muita garrafa de água para vender ainda. César, em todos os mata-matas, oitavas, quartas, semifinal e final, o Botafogo só pode comemorar no apito final dos 50 a 49, na final até os 50. Você foi expulso aos 9 na final e ficou ali do lado arrancando o grama, batendo cabeça, subiu de si a escada. O Nunes também que já tinha sido substituído. Conta para a gente um pouquinho daqueles últimos 20 minutos lá no Piauí, como é que foi para você ali. Vou falar uma coisa, acho que eu vou ganhar dinheiro com o filme, que agora a gente pode falar que é engraçado. Eu estava ajoelhado na escada ali, um segurança lá mostrou, me emprestou o celular dele para mim ficar assistindo o jogo. E tem um rapaz aí que ficava descendo, o Nunes ficava descendo a escada lá para passar o tempo. Desci, por infelicidade, eu saí do jogo e ele teve que ser substituído para o professor fechar a casinha. Ele descia as escadas e subia e perguntava para mim, quanto tempo já passou? Passou uns 20 segundos para passar o tempo mais rápido. Mas são coisas que acontecem, o tempo parece que quando você está lá dentro e precisa do resultado, e precisa do resultado, passa voando. E a gente ali fora, rapaz, como demorava a passar. Mas era um perguntando para o outro, aí vinha o quarto hábito incomodar também. Eu falei, final de campeonato, deixa a gente fazer aqui, a gente não vai brigar nada. Mas agora a gente dá risada nessas coisas. Mas não só nesse último jogo, mas todos os jogos tivemos momentos de angústia. Mas eu acho que o time teve a cabeça fria, a cabeça no lugar, e a gente conseguiu esse campeonato aí que é para todos. Que gravou! Que gravou! Que gravou! Obrigado.